Um retângulo tem 20 centímetros de perímetro e 24 centímetros quadrados de área. Suas dimensões são 4 centímetros e 12 centímetros, 8 centímetros e 12 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros ou 4 centímetros e 20 centímetros. Pause o vídeo, tente responder e logo retornaremos com a resposta. Sim, a questão é fácil. Basta observar a área 24 centímetros quadrados. Só existe uma alternativa em que base vezes altura é igual a 24 e alternativa D, 4 vezes 6 é 24. Para o perímetro teremos 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, 2 vezes 6 é 12 e 2 vezes 4 é 8. E 12 mais 8 são 20 centímetros, o que confirma a alternativa D. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo de matemática. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?